E moçada do BDA, Hilux de inscrito aqui do canal, conheceu a gente pela internet e tá perdendo pressão no pedal de freio, ó Vocês conseguem olhar meu pé? Olha meu pé lá, ó, vou tirar o pé, certo? O pedal de freio, ele tem uma limitação, ele tem que chegar e parar, né? Porque se ele não parar, você não consegue brecar o carro, ele não pode continuar afundando até a tábua Ele tem que parar antes da tábua, a famosa tábua, o assoalho do veículo, certo? Então olha só, vai pisando, ó, ele vai baixando, tá vendo? Ó meu pé como tá se aproximando do tapete, ó Ó, chegou lá na tábua, viu? Então isso não pode acontecer no pedal do freio, certo? Ainda mais no carro automático, ó Ó, tá vendo? Tá escapando pressão no pedal de freio, moçada Então vamos abrir aqui agora, vamos descobrir Deve ser vazamento de algum cilindro de roda, beleza? Até o proprietário do veículo já comentou isso aí Então a gente vai ver agora o que que é, ó Estão percebendo? Não pode, ó, o pedal de freio não pode ir até a tábua Não pode, ele tem que estancar Ele tem que travar, beleza? Novamente, olha lá Ó meu pé, ó como é que continua descendo, viu? Muito bem, vamos ver agora o que que é Fazer um sabendo pro cliente, vamos lá Cliente inscrito, moçada Da Toyota Hilux 200 mil 436 quilômetros Beleza? É isso aí Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Seu canal de caminhonetes do Youtube E seu canal preferido, moçada Moçada, nós temos essa Nós temos um carisma, moçada Certo? Nós temos aqui um carisma Entendeu? Que quando você nos conhecer Você vai ficar fã do canal Pode escrever Pode escrever Moçada, quando eu estou com essa cara aqui, ó De satisfação plena, total e absoluta Significa que temos carro de inscrito Aqui dentro da... Carro de inscrito na oficina Na mecânica, inscrito em torcida caminhonete Como vocês acompanharam ali Aquela Hilux Ela está perdendo pressão no pedal de freio Como eu expliquei no vídeo introdutório Freio, moçada Freio Você tem que pisar Ele tem que estancar Freio não pode ceder um milímetro Claro que ele vai ceder um pouco, moçada Não é assim Pá, você bate na tábua Não é isso Mas você tem que apertar o pedal de freio E ele tem que Continuar mantendo a pressão E não perder a pressão Porque se ele manter a pressão Se ele perder a pressão Você não consegue parar o veículo Ele é um circuito fechado ali O retorno Do fluido de freio, moçada É milésimos Milésimos Somente aquela borrachinha Lá no No pistão de freio Só aquela borrachinha Quadradinha que tem em volta do pistão É que faz aquele movimento de voltar ali É coisa de milésimos Aí você pisa Aí você pressiona com o seu pé o pedal O pedal entra em acionamento Passa pelo hidrováculo O servo freio Esse servo freio Multiplica a força Que você está exercendo No pedal de freio Essa força é transferida Para o cilindro mestre O cilindro mestre Através do fluido de freio E da tubulação Ele manda essa pressão Através dos dutos Nos sistemas Dos freios Nas rodas Na dianteira É pinça Na traseira O famoso burrinho Ou cilindro de roda Certo? E aí Dependendo do modelo Existem os modelos Com freio a disco Na traseira Mas Toyota Hilux E a grande maioria Dos caminhonetes É cilindro de roda Traseiro Beleza? Como eu mostrei para vocês Quando você pisa no pedal E ele afunda Existem dois sintomas Ou Aliás O sintoma é esse Existe A causa primordial Sempre é vazamento No sistema Quando você pisa No Quando o sintoma É pisar no pedal De freio E ele ceder É vazamento no sistema Escapando pressão Em algum lugar Geralmente Cilindro de roda Um flexível estourado Ou até mesmo Cilindro mestre Para você saber Se é um cilindro mestre Tem que tirar fora O cilindro mestre Ou olhar por dentro Da caminhonete E ver se tem algum Algum merejado De fluido de freio ali Certo? Aí pode ser cilindro mestre Combinado? Muito bem Aqui Está Hilux Que a gente está mexendo Do Que vocês acompanharam Aí a introdução Vai levantar Um pouquinho aí Levanta a minha altura Por favor aí Vamos levantar aqui Já é inscrito do canal Acompanha nós O O proprietário Aqui ó Opa Vai pro canal Beleza Vai ficar zero aí A caminhonete original Vamos trocar os dois cilindros ali O freio só por enquanto O resto está tudo ok Moçada Você tem que ver A caminhonete Que zero Vou mostrar pra vocês Hilux 2009 Zero 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 Moçada A importância De fazer uma revisão Quando você Não a revisão Fazer o serviço Quando você percebe Que tem algo errado Com o veículo Veja só Olha o cilindro de roda Que vazou Você está vendo Olha como é que está O úmido embaixo Dá pra ver Tranquilamente Que está com vazamento Certo Muito bem O nosso inscrito O que Como anunciou É Cláudio Cláudio O Cláudio O seu Cláudio Percebeu É caminhoneiro Como ele me falou aqui Ele percebeu Que tinha algo errado E já veio Quantos cilindros Desse Quantos freios Chega aqui Que isso aqui Vaza tanto Que toma toda A sapata de freio Se tivesse vazado Mais aqui E o fluido de freio Tivesse alcançado A sapata Teria que trocar a sapata Mas como ele percebeu O vazamento No começo Olha que interessante Ele percebeu No começo Não chegou De atingir a sapata E a sapata de freio Vocês estão vendo aí Está novinha A fibra dela Nova 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 O que nós vamos fazer então Vamos desmontar Os dois lados Fazer o protocolo Águia aqui De limpeza Lubrificação Ajuste Trocar o fluido de freio E trocar os dois cilindros De rodas Esse que a gente vai fazer Esse aqui vazou Está vendo pressão aqui E o do lado de lá Ainda está Ainda está É Não está vazando Mas é prudente De trocar ele Porque Como vai trocar O fluido de freio E vai exercer Pressão No sistema Esse cilindro aqui Pode vir a vazar Quando você sangra E fica bombando Assim Aí vamos fazer o protocolo Águia amassado Eu quero que vocês olhem aqui Antes e depois Como está a sapata A sapata está nova Vamos usar mesmo Vamos lavar tudo E vamos voltar Para o Para a caminhonete A sapata não precisa trocar A buchinha ali Do Do jumelo É A buchinha do Do molejo Que é original Ainda vamos trocar Olha aqui amassado O separador de mola É o famoso calço de mola Está original ainda Está vendo Mas está gasto Moçada Isso aí é normal Isso aí é uma peça De desgaste Olha Vendo Desgastou Só está A pontinha aqui Olha aí Vamos botar Que vai ficar até silenciosa O caminhonete Absolutamente original Moçada De 2009 A gente vai olhando Ali embaixo Aqui O seu Claudio Trocou o rolamento De cardam Mas Isso é normal De revisão O caminhonete Não tem vazamento Crônico Peito de aço Como a gente fala Peito de aço Está Em perfeitas condições Caminhonete muito boa Começa o óleo do câmbio Eugênio Está bom Está ruim não Até o óleo do câmbio De ela está bom Moçada Até o óleo do câmbio Está No style Então agora Moçada Vamos fazer o que Protocolo Aqui Basicamente Se focar na traseira Trocar o fluido De freio E Esse cilindro de roda Beleza Então moçada Como eu falei Para vocês Quando tem carro Descrito É um vídeo Sabadão Mas essa semana Já tem um vídeo Sabadão Do S10 E Como eu estou sem vídeo Esse que vai ser O vídeo da semana mesmo Combinado Então vamos lá Bicada no like Que agora vamos fazer um serviço Top Gun Aqui No carro do seu Claudio Inscrito do canal Tchau E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Certeza que solta a pintura. Aí foi o que aconteceu aqui no espelho da roda traseira. Aquele vazamento do cilindro soltou a pintura do espelho, certo? Então aqui no protocolo AG agora a gente vai pintar esse espelho para montar o cilindro tudo novo aqui, beleza moçada? O milionário já está fazendo aqui o serviço. Desse lado aqui não precisa fazer, certo? Não precisa pintar porque o cilindro não chegou a vazar. Mas a gente já passou limpa contato ali para desengraxar. Olha o capricho moçada. Está precisando limpa contato, está vendo? Olha como é que o limpa contato ele é etéreo. Ele vai passando e vai secando. Aí desengraxa tudo. Desengraxa tudo. E agora pode pintar. Beleza moçada? Protocolo AG. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Agora vamos deixar dar uma... Pegar um ar aqui e secar certinho para pintar o... Esse espelho de roda moçada. E claro, trocar os cilindros como vocês viram. Estavam vazando moçada. É isso aí. E claro, trocar os cilindros como vocês viram. E claro, trocar os cilindros como vocês viram. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Sistema freio traseiro da Hilux montado, lavado, revisado, lubrificado, pintado e o cilindro de roda trocado moçada. Detalhe importantíssimo. O cilindro de roda tem que ser impreterivelmente de alumínio. Tem que ser de alumínio. Se não for de alumínio, vai dar problema. Não coloque ferro fundido. Foi desmontado aqui. Como vocês viram, a sapata deu para reaproveitar. Porque ela estava muito boa ainda. Aí o milionário pintou o espelho de preto. Vocês viram o espelho pintado de preto? Moçada, olha aí como é que ficou agora. Espelho pintado de preto. Protocolo Águia. Carro descrito, né moçada? A gente tem daquele talento. Na verdade, moçada, o Protocolo Águia a gente faz em todos os nossos serviços. Qualquer que seja o serviço é Protocolo Águia. Aí ele aproveitou, moçada, para ficar igual. Eu disse que não ia pintar. Ele foi e pintou do outro lado. E aqui desse outro lado, quem será que está aqui? Quem? 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 Ele mesmo? Pessoal, abraço. O muso, moçada. Aí moçada, desse lado também. Aí como eu falei para vocês, o que a gente já falou, vamos trocar os dois lados logo. Já trocar o outro lado, o cilindro, certo? Trocando o cilindro do outro lado. Também foi lavado, lubrificado, montou. A sapata de freio, repito, continua a mesma. Mas pintamos o espelho de roda também, aqui desse lado, para garantir o leito das crianças. Para ficar tudo Protocolo Águia. E agora sim, vamos iniciar a troca do fluido, moçada. A troca do fluido do radiador. Isso mesmo. Fluido do radiador. Do fluido de freio. É isso aí. Montamos aqui o sistema agora. Certo? Botar a campana no lugar e trocar em X. Fazer a troca do fluido total em X. Aí quando o óleo novinho que a gente coloca, se eu não me engano ele é rosinho, isso aí nas quatro rodas, aí está trocado. Sangra 100%, beleza? E como vocês viram também, eu falei, já foi trocado os calços de molejo. Está vendo aqui? Os calços de molejo aqui, de novinho, já foi colocado o novo. Certo? Já foi colocado os calços de molejo de novo. Olha aí. Já vai ficar 100%, moçada. Então, moçada, a Hilux aqui do nosso inscrito, a senhora falta, ou melhor, pedal de freio sem pressão, pedal de freio cedendo, vazamento no fininho de roda. Beleza? Então vamos lá, então. Já deu uma bicada no like? Agora que você já deu essa bicada no like, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve no nosso canal, dá essa moral para a gente aí. Vamos chegar a 100 mil inscritos aí, até esse ano, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de inscritos, sei lá quantos mil inscritos. Beleza? E compartilhe nas suas redes sociais. Falou? Bora lá, então. Aí, moçada, abastecendo o fluido de freio novo, está vendo? O nosso fluido é esse Cobreque, Dot 4. Certo? Olha a cor dele. Rosadinho, certo? Até parece do câmbio automático, né? Muito bem. A gente vai iniciar a sangria do sistema agora. Quando nas quatro rodas o fluido sair rosadinho, é sinal que trocou 100%. Mesmo que o ar acabe, a gente vai começar a sangrar e o ar vai acabar, certo? Mas a gente tem que continuar sangrando até que o fluido rosa alcance as quatro rodas, a extremidade das quatro rodas. A gente começa em X e vai fazendo essa sangria, beleza? Então, agora vamos começar a troca do fluido de freio, moçada. Aqui na Hilux, no nosso escrito, que estava com vazamento. Toyota Hilux, realizando troca do fluido de freio. Netão, você não mostrou o procedimento. Moçada, não deu para mostrar o procedimento assim, passo a passo, certinho. Um tutorial. Correria santa. Teve correria santa aqui. Atendimento a cliente. Cliente chegando para o orçamento. Cliente querendo saber o orçamento para o telefone. Cliente querendo ver peça pelo WhatsApp. Enfim, várias coisas. Então, não deu para a gente dar aquele talentoso, certo? Mas está aqui pronto. Uma hora eu vou fazer. Vocês me pediram, né? Para fazer essa troca do fluido de freio. Mas não tem segredo, moçada. Não tem segredo. Mas vamos fazer. O Leonardo já fez aqui. Saiu novinho em todas as quatro rodas, milionária. Vamos ver se eu consigo tirar uma roda. Ver se eu consigo sangrar uma. Mas sangrar uma roda tem que bombar, moçada. Beleza? Sangrou as quatro rodas, moçada. Sangrou nas quatro rodas, saiu rosinha. Bonitinho. Aí completa o nível agora. Dá uma volta e recula o freio, beleza? Então é isso aí. Bora lá, então. Garra na orelha do like, moçada. A gente vai mostrar. Uma hora eu faço um tutorial sangrando o freio. Aí, moçada. Protocolo Agro vocês já conhecem. Mesmo que for serviço de freios, a gente dá aquela engraxada ao muso. Graxa azul ali no caderno dianteiro. Já passou por aqui. Já passou por aqui também. Esse muso, moçada. O rolamento suporte de rei, moçada, que é esse que está na caminhonete aqui, ele tem engraxadeira, tá? Então você engraxa. Na cruzeta. Então aí, graxa azul. Protocolo Águia. Você acredita que um inscrito, uma pessoa comentou, tem um vídeo de revisão de Hilux. Aí a pessoa fala assim, mas cadê a engraxada? Moçada, eu tenho que mostrar a engraxada. Todas as vezes eu acho, hein? Todas as vezes o cara perguntou, cadê a graxa azul? Falei, agora está aí, graxa azul. Beleza, moçada? E mesmo que o serviço, moçada, não foi uma revisão, né? Não foi uma revisão. Foi um serviço de freio traseiro, os calços do molejo, ó. Calços do molejo. Então, foi um serviço... É... Foi um serviço... Como é que eu vou dizer pra vocês? Um serviço localizado. Mas ainda assim, inscrito do canal, veio conhecer a oficina, ganhou uma engraxada azul aí. Pode baixar, milionário. Beleza? Então, moçada, aqui a gente... Tá pronto, né? Já sangrou? Vou testar agora. Vai testar o camionete? Ó, os dois. Saiu, olha, rosinha nas quatro rodas. Rosinha. Ó. Igual o Guaraná Jesus. Moçada, olha que coisa. Serviço top gun desse. Estava sendo aplicado aqui. Por causa da nossa escrita. Certo? Troca do cilindro. Vocês viram o cilindro traseiro vazando. Foi fazer a troca do fluido. Fez a troca certinho. Deu freio aqui parado. Deu freio aqui. Deu freio. Deu freio. Certo? Deu freio aqui, moçada. Que era a pressão no pedal. Vamos fazer uma nova sangria. Pra ver se tinha ficado algum vestígio de ar. Continuou. Tiramos... Sangramos na válvula de carga lá atrás. Continuou. Falei pro dono do veículo. Infelizmente. Vamos tentar o cilindro do mestre fora. Como vocês viram ali. O cilindro do mestre estava com um defeito, moçada. Está desgastado. A gente vai colocar um novo. Cilindro do mestre não aguentando. Está retornando, moçada. Ele está retornando a pressão. A gente vai ter que fazer o quê? Colocar um cilindro do mestre novo. Então vamos colocar um cilindro do mestre. Isso, moçada. Acontece. Acontece. Vazou lá atrás. Certo? Aí, os dois... Tanto o cilindro do mestre quanto os de roda. Estão desgastados com o tempo. Aí, no que você coloca um fluido novo. E faz aquele movimento repetido. Repetitivo ali. Sangra, bomba, bomba. Frango, segura. Bomba, segura. Para sangrar. Força o que está mais... Lá atrás a pressão está total agora. Novinho. Aí cedeu aqui onde estava mais fraca a pressão. A borracha cede. Isso acontece. A peça não tem hora para dar problema. Ainda mais quando você está mexendo nela. No sistema dela. O cliente 100% entendeu. Vamos autorizar e colocar um cilindro mestre novo, moçada. Aí já vai ficar mais top gun agora aí. O serviço na Hilux. Beleza? Isso são coisas que acontecem, moçada. Vai estar vazando lá na roda. E dá problema no cilindro mestre. Mas isso é normal. É até meio óbvio, né? A gente não vai condenar um cilindro mestre, né? Mas nesse caso aqui, quando fez a sangria, não segurou o pedal. Beleza? Daqui a pouco a gente instala ele aí. Cilindro mestre novo. A gente não vai condenar um cilindro mestre novo. Música Tanto o mestre quanto os cilindros auxiliares Olha o pedal de freio É que vocês não tem a noção tática Olha a altura que ficou Ó, tá no topo E não cede Olha lá, você tá dando meu pé ali Não cede o pedal Deixa eu mostrar pra vocês Vocês viram? Olha lá Acho que até dá pra ver uma diferença da altura ali Entre a pisada anterior Essa pisada agora E a primeira do vídeo Vocês conseguem ver a diferença na pisada ali? Então agora tem pressão E tá alto o pedal Ficou Olha só Ficou muito bom Ficou nota 10 Beleza? Vamos chegar na oficina agora Pra gente encerrar o vídeo E vou resumir com duas palavras Parabéns Troca do cilindro mestre da Hilux Pronto Tá aqui a peça nova O óleo Na medida No Óleo rosinha Moçada Como vocês viram Que é a cor do óleo Cilindro novo Reservatório novo Tudo novo O freio ficou lá no topo Moçada O freio ficou lá no alto Impressionante a diferença Ainda não inventaram Um jeito de falar De A pessoa se tivesse um jeito de fazer Se medir Sentir a pressão Pela tela Pois é Então como eu comentei Quando eu fiz um comentário antes Como eu fiz um comentário O Quando você mexe nesse sistema de cilindros Essas coisas Talvez pode acontecer isso aí Você coloca dois cilindros novos lá atrás Aumenta a pressão O da frente Que já estava cansado Cede Entendeu? Aí você Aí ele Aí ele revela um defeito Que já estava Na peça Não que as peças novas Estragaram a A outra que estava no veículo Entendeu? Só revelou Um déficit Revelou Uma deficiência Na parte técnica Na parte de serviço da peça Portanto foi trocado O cilindro mestre Feito a troca do Total do Do fluido de freio E assim está pronto Moçada Aqui ó Como eu falei pra vocês A gente pisa aqui no pedal A gente pisa no pedal Moçada Vocês não conseguem ver Olha Olha lá Olha a altura que ficou Impressionante A diferença Ó Já estancou Já estancou Ó Moçada Eu estou usando o pedestal Aqui pra ver se fica mais firme A tela Olha lá Aí Agora melhorou Já estancou Tá vendo? Impressionante Já estancou E não desce Muito bom né moçada Opa Bateu Estou usando o pedestal De gravar as perguntas E respostas do BDA Pra ver se fica mais firme O celular Estou achando que precisa Dar uma firmada Na imagem do celular Beleza moçada Então é isso aí E desta maneira Serviço pronto Filho de freio novo Cilindro mestre E os de rodas trocados A gente encerra Mais um vídeo do BDA Seu canal de camionetes Classe A E pra encerrar Esse vídeo Classe A Precisamos daquela mensagem Classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal Pra vocês O canal Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever Quando vai tocar Se dá as notificações Aquele abraço Com o coração Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Éure Sasas Você quer fazer kleinし Seu É quem Seu 보� regulation As 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 Tchau.